Vamos avançar e vamos falar do Tribunal Constitucional e do Orçamento. Continuamos sem conhecer a decisão dos juízes, mas ela pode ser mortal também para o Governo, já que estávamos a falar. Sobre isso, Maria João, há uma coisa que ainda não se sabe, mas há uma coisa que se soube esta semana e que este dia é muito importante politicamente e para as pessoas. Uma que não se sabe é o que é que o Tribunal vai decidir. Sabe se há muitas fugas de informação, não sei se são verdadeiras, se não. Próxima semana ou a semana a seguir vamos ter uma decisão. Agora, o que se soube esta semana? Da boca de ministros próximos do Primeiro-Ministro, que andaram a falar, tudo quanto eram jornalista, é assim, há ministros próximos do Primeiro-Ministro que andaram nesta semana a dizer, a quase meio mundo, que se a decisão do Tribunal Constitucional for um chumbo do hostamento pesado, que o Primeiro-Ministro se vai demitir ou se deve demitir, que o Governo deve dizer que não tem condições e, portanto, vai embora. Bem, eu espero que isto seja uma brincadeira de mau gosto. Ou mais, um exercício da imaturidade que caracteriza politicamente muito este Governo. Porque isto é um desastre. Quer dizer, agora você veja bem, nós já tivemos um Primeiro-Ministro, António Guterres, que se foi embora por ter perdido umas eleições autárquicas. Não tinha uma coisa a ver com a outra. Já tivemos um outro, que também fugiu para ir para Bruxelas. Mas o Passos Coelho ontem disse que não ia desistir. E eu espero que o Primeiro-Ministro seja consequente. Porque era o que faltava, veja bem, que estes ministros que andam a dizer isto tivessem razão. E agora um Tribunal é que admitiu ao Governo. Por muito que o Governo tenha queixas se a decisão for muito pesada. Mas se agora reparem, já é uma coisa estranhíssima um Tribunal andar a remodelar um ostamento. Já é estranhíssimo um Tribunal andar a retificar um ostamento. Agora, muito mais estranho é um Primeiro-Ministro demitir-se por causa de um Tribunal. Está tudo de pernas para o ar. Mas sobretudo isto, que é parte das pessoas. Isto não é política, isso. É que eu acho que estes senhores ministros que andam a dizer isto não pensam é nas pessoas. Porque, repara, um Governo nesta altura demitir-se, nesta altura crucial do campeonato, é apenas isto. É termos um segundo resgate, é sermos iguais à Grécia, é termos mais recessão, mais desemprego e mais sacrifícios. E, portanto, convinha que por uma vez, por todas, pensassem um bocadinho menos na política e se dessem um pouco mais de esperança às pessoas. Às portugueses. Isso é que é essencial. Não, 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 não.